Bom dia, começa agora o autogiro direto da Semi Novos Localistas, aqui de frente a Praça Nova Suíça. A Semi Novos Localistas tá assim, ó, de portas abertas, aguardando você nesse sabadão pra cá. Vem pra cá, é verdade. Vem economizar, preste atenção, olha só, a quantidade de carros que a Semi Novos tem pra você, de várias barcas e modelos, cores diferentes, pra você aproveitar. Aqui na Semi Novos Localistas é, com certeza, a sua opção mais inteligente. Faça, ligue, faça a sua ficha pro telefone 4005-2600. Aproveite, vem pra comprar o seu Gol Geração 5, o seu Celta 2012. Olha só que maravilha, de comemorar preço. Olha o Fiesta, né, olha o Línea, tem Export, é verdade, tem tudo pra você. E tem, olha só, tem uma grande promoção, imperdível, promoção relâmpago. Promoção relâmpago, olha só, para tudo que você estiver fazendo nesse momento, é para tudo mesmo. Para tudo, eu vou mostrar pra você esse Uno, preste atenção nesse Uno. Preste bem atenção nesse Uno, Vivaste 4 Portas, 2011, completasso. Somente nesse final de semana, só nesse final de semana, 25.990. Mas eu falei, 25.990 é um carro completasso, esse Uno Vivaste, pra você presentear a sua esposa, sua filha. Mostra aí mais uma vez, olha que Uno sensacional. Uno 4 Portas Vivaste, 2011, completasso, com o IPVA 2012, pago, 25.990. E perdível, ligue agora para comprar esse Uno, 4005-2600, 4005-2600. Sem nós localiza, a sua opção mais inteligente. Bom dia, Goiás, bom dia, Brasil, bom dia, Goiânia. Se você liga agora, você vai comprar seu carro, eu tenho certeza disso. Você vai ligar agora, 3229-1044-524-3648, em até 60 meses. O carro, seu sonho, eu tenho pra você. Olha que carrão lindo, espetacular, essa é a Export, única dona, completa 2007, XLS, completíssima. Ligue agora, de R$ 31.000,00, por apenas R$ 28.990,00. Financiar em R$ 24.36,00, 48,00, em até 60 meses. E ter esse CrossFox 1.6,00, completíssimo, de R$ 39.900,00, por apenas R$ 38.990,00. Lembrando, financiar em R$ 24.36,00, 48,00, em até 60 meses. E eu tenho esse palho lindo, maravilhoso, 2004, na cor metálica, prata. Entrada, mais parcelas de R$ 299,00 por mês. Tá esperando o quê? Colôs o seu carro hoje, financia seu carro hoje e eu tenho esse Fox, trem de 2011, completo. Entrada, mais parcelas de R$ 429,00 por mês. R$ 524,00, 46,00, 48,00, em até 60 meses. Gilei W, Multimarcas, venha correndo pra cá. Bom dia, estamos mais uma vez aqui na Guivel Veículos, certo? Neste sábado, trazendo novas ofertas pra você, certo? Venha aproveitar nossas ofertas, certo? Estamos aqui, por exemplo, com este Fiesta, este é um Fiesta Sedan 1.6, completo. Este carro é 2005, 5, 1.6, flex, completo, revisado, te entrega com garantia. Liga agora, 3212, 22,50. 3212, 22,50. Liga agora. Temos também essa oferta aqui. Esta é uma Peugeot 206, versão Monolite, completíssima de fábrica. Além de ar, direção, vidro elétrico, faróis de neblina, roda, tem som codificado de fábrica e mais teto solar. Liga agora. 3212, 22,50. 3212, 22,50. Temos várias ofertas aqui. Inclusive, este Fiat Pagio, certo? Este é um Pagio 2003, 3, Fagio, motor Fagio, 2003, 3, 4 portas. Convido, trave e alarme. Carro novo, revisados, pneus novos. Te entrego com garantia. Liga agora. 3212, 22,50. 3212, 22,50. Aproveite mais essa oferta. 3212, 22,50. Liga agora. Marajão Aeroporto, estoura a boca do balão para você. É para estourar a boca do balão. Corra para cá para o semi-novo com o menor preço. É verdade. Corra para cá. Olha só. Vem correndo, vem correndo. Está muita gente aqui para comprar o seu semi-novo. Não pega tempo, não. 3, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 3. Vai rolando. Olha só que maravilha. Essa é a Exporte. 2,007. Só 31,990. Olha só. É 2,007 completaça. A cor, é a cor do momento. Só 31,990. Financiamento rápido e fácil para você. Financiamento rápido e fácil. Não tem dinheiro. Corra para cá. Marajão Aeroporto financeira para você. Sem dinheiro. 100% financiado. Olha só. Esse gol. 4 portas, 7, 8. Só 22,990. Completo. Menos armas. É completado para você. 22,990. Preço de moto. Preço de moto. Você fica andando. Por que é que é a pé aí? Andar pé porque é que é? Vem para Marajá Aeroporto. Ligue agora. 32, 33, 00, 33. Olha esse Celta. Celta para você comprar para a sua filha. Ir para a universidade. Ir trabalhar. Olha só. Ter um filho, ter uma filha para a sua esposa. Olha só. Um presente como esse. Esse Celta. Só 17,990. Só 17,990. Está andando a pé. Está de moto. Aí está como moto. Molhando na chuva. Está no ponto de ônibus. Olha aí. Não tem dinheiro. Não tem importância. 100% financiamento. Olha só. 100% financiamento. Sem dinheiro. Sem nada. 14,990. Eu falei 14,990. Andar pé porque quer. Presta atenção. Essa Paraty. 9,10. Só 32,990. Completar para você comprar um carro para trabalhar. para viajar, para passear. Paraty. 32,990. Peugeot. Flex 1,4. 1,4. 2005, 2006. 16,990. Rapaz. 16,990. Muito barato. Olha só que legal. É Flex. Álcool, gasolina. 16,990. Eu quero chamar para esse golfeira. Preste atenção. É 2000, 2001. É completar. Oferta do dia. 18,990. Brancos em couro. Olha que carro bonito. Você que sempre sonhou ter um golfe, rapaz. Venha realizar seu sonho aqui na Marajá Aeroporto. Sensacional. E o preço? Pelo amor de Deus. Esse carro é seu. Esse carro é seu. 18,990. 3233-0033. Não deixe para eu ligar, não. Ligue agora. Não pega tempo. Olha que maravilha, hein, Beto Brasil? Outro Festa 2005. Só 19,990. Completar-se para você. Festa está bonita. Impecável, hein? Que carro bonito. Ó, econômico. Ligue agora para comprar esse Festa. Telefone está no vídeo. Tem também para você esse Uno 2005, 2006. Com ar-condicionado. Com ar. Olha que carro bonito. Presta atenção. Uno-E, rapaz. É um carro bonito para você comprar. Presentear sua família. Ir para o cinema. Ir para a faculdade. É o filho trabalhar. É o carro. Mostra aí, mostra aí. Olha a quantidade de carros aí. Mostra aí. Olha a quantidade de carros. Está sim de seminovo nesse sabadão. Ligue agora. Outra coisa não tem dinheiro. Ligue que financia para você. 100% financiado. Financiamento é até 60 meses. Faz o seu cadastro do telefone. Ligue agora. 3233-0033. O Geovane, o Geo Letraço, garante o menor preço. E eu garanto o menor preço. Vem para cá. O telefone é 3233-0033. Estou te aguardando. 3539-1219. É o telefone da Santa Fé Multimarcas aqui da Rio Verde. Eu falei 3539-1219. Santa Fé Multimarcas. Olha só essa estrada. 2001. Quer trabalhar? Ganhar dinheiro? Estrada? 12.900 reais essa estrada. 12.900 reais essa estrada. 12.900 reais. 2001. Olha só. Está impecável. Em bom estado de conservação. Para você, com o menor preço, 12.900 reais. Eu estou falando para você que é um Corolla automático 1.8. Olha só. 2001. Automático 1.8. Olha só. Gasta quase nada. É verdade. Super econômico. Quer saber o preço desse Corolla? Ligue agora. 3539-1219. Na Santa Fé Multimarcas. Vem comigo. Olha a quantidade de carros. Mostra aí. Olha só. Tem carros de todos os gostos. É verdade. E todos os bolsos. Todos os modelos. E cores diferentes. Por exemplo. Esse Maré. Essa Maré aqui. 1.6. Completaça. Olha que Maré legal. 2.600. Com um preço super especial. Beto Brasil. Quanto que é a Maré? Pega agora o telefone. Liga para saber o preço da Maré. Olha que Maré é bonita. Rapaz. É confortável. Você conhece. Você sabe como é que é. Super confortável. Para você viajar com a família. Passear. Maré. Com o menor preço. Acenda seu carro a menor valor. Financia rápido de praço para você. 60 meses para você pagar. É verdade. Até sem dinheiro. Você compra na Santa Fé. Tenha fé em você. Santa Fé Multimarcas. Na Rio Verde. Telefone Itaí. 3539-1219. Eu falei 3539-1219. Santa Fé. Bom dia. Nunca foi tão fácil comprar um semi novo como agora. É verdade. Com segurança e tranquilidade. Direto na Ventura Motos. Ventura Motos do grupo Honda Raiká. A sua Honda em Goiás. Qualidade, segurança, tranquilidade para você. E sempre com o menor preço. Presta atenção nesse estilo. Dualogic 1.8 Flex. Apenas 37.900 reais. Eu falei 37.800. Tem também essa Montana com Quest 1.4 Flex. Olha que maravilha. 26 mil reais. 26.000. Acenda seu carro a menor valor. Olha só esse Vectra GT 2.0. É Flex. De 39.900. Por apenas 35.900. Eu falei 35.900. Tem também esse Fox 1.6. De 29.900. Por apenas 28.500 reais. Eu falei 28.500. Olha que maravilha. Vem comigo. Vem comigo. Tá assim de semi novo pra você. Vamos mostrar esse Classic 1.0. 21.000 reais. É 2009, 2010. 21.000 reais. Aceita seu carro a menor valor. Eu falei 21. 60 meses pra você pagar. Aceita seu carro a menor valor. Que na Ventura Motos. Do grupo Honda Raiká. Tem também esse Palio LX 1.4. Olha só. É prata. 2008, 2009. 2008, 2009. Sensacional. De 31.900. Por apenas 28.300. Aqui na Ventura Motos. Olha só que carrão. Fox Sedan 1.6 Flex. Olha só. Que carro bonito. É 1.6. 26.900. Completasso. Completasso. Sensacional pra você. Terce Fiesta. Uma cor sensacional. 1.0. Olha só. 2007, 2008. Apenas 22.500 reais. Tem tudo pra você. Tem até ar-condicionado, hein. Olha só. Esse New Civic automático. 1.8 é Flex. Automático. Automático. 8.8. Flex. Baixíssimo. Tornilometragem. Quer saber o preço? 45.900. 45.900. Mais um ano de garantia Honda. Motor em câmbio. É verdade. Ventura Motos. Do grupo Honda Raiká. A sua casa Honda em Goiás. Mostra aí de novo esse New Civic. Tá em casa. 45.000 reais. 8.8. Automático. Só aqui da Aventura Motos. Liga agora. 3209-7930. Eu falei? 3209-7930. É aqui. Na casa Honda em Goiás. Na Aventura Motos. Automotivo Motos. Estamos aqui no Jardim América. Partiu do Cepal. Então, compra cá. Para comprar um semi novo de verdade. Com qualidade de segurança e tranquilidade. Para comprar esse Fox. Olha só. Quatro portas. Um azul muito bonito. Ele é 5.6. E o preço? 19.500 reais. Eu falei? 19.500 reais. 3286-3100. Ligue agora para comprar esse Peugeot. 6, 7. 30 mil reais para você. O telefone está no vídeo. Ligue agora. Esse Peugeot sensacional. É completasso. Bancos em couro. Roda de liga leve. É um carrão. Ligue agora. 3286-3100. Esse Astra. 5, 6. 24 mil reais. Eu falei? 24 mil. Aceita seu carro a melhor valor. Ligue agora. 3286-3100. Para comprar essa. Olha. Essa estrada. Não é uma estrada qualquer não. É uma estrada linda. Sensacional. Estrada Locker. Quer saber o preço? Ligue agora. Adventure. Olha que estrada sensacional. Ligue agora então. O telefone está no vídeo. Não pega tempo. É 2009-9 essa estrada. Mostra de novo. É 2009-9 estrada com o menor preço. Ligue agora. 3286-3100. Aqui na Automotivo Motors do Jardim América. Pertinho do Cepal. Ligue agora. Automotivo Motors. Fala com o Flávio. Fala com o Júnior. É verdade. Ligue agora. 3286-3100. Automotivo Motors. Bom dia, meu amigo, meu amigo. Estamos aqui na Mayum Multimax, na Avenida 85, esquina KT. Minha doida. No setor Bueno. Enfrente o Campo do Goiás. Lembre. Compra, troca, financiamento. É com a Mayum Multimax. Você quer vender seu veículo? A Mayum Multimax compra seu veículo ou pega seu veículo em consignação. Venha na Mayum Multimax. Acesse o nosso site. Mayum Multimax.com.br. E vamos começar nesse sábado com uma grande promoção. Nesse Polo Hatch 2007-2008. Esse carro, segundo dono, carro de Goiânia, carro de procedência com roda de liga leve, completinho. Esse carro de R$ 29.900. Se você ligar aqui na Mayum Multimax agora, você leva esse carro por apenas R$ 28.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes com parcela fixa. Traga seu veículo para a Mayum Multimax para fazer avaliação. Aqui na Mayum Multimax nós compramos seu veículo ou vendemos seu veículo em consignação. E aqui continua mais promoção. Você que está procurando um Fox para comprar, esse Fox 2007-2008. Esse carro é o único dono. Esse carro de Goiânia, IPVA pago, final 1. Esse carro de R$ 20.900. Se você ligar aqui na Mayum Multimax agora, você leva esse carro por apenas R$ 19.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes. Venha na Mayum Multimax, procura na Mayum Multimax, traga seu veículo aqui na Mayum Multimax. Vamos continuar com as promoções de você? Vamos falar para você agora de um Corsa. De um Corsa Hatch 2007-2008, completinho. Esse carro é completo, flex. Esse carro de R$ 20.900. Se você ligar aqui na Mayum Multimax agora, você leva esse carro por apenas R$ 20.200. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes. E tem para você, você que está procurando um Uno para comprar, um Uno Celebration 2010, completinho. Esse carro é completo. Esse carro de R$ 24.500. Se você ligar aqui agora, você leva esse carro por R$ 23.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca. Mayum Multimax na Avenida 85, Esquimica Temedor, no Setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mayum Multimax a garantir o melhor negócio. Seminópolis localiza, de portas abertas, aguardando você aqui de frente da Praça Nova Suíça. Veja só, fit ideia, que maravilha, que boa ideia aí, Betão. Vem para cá ver o preço dessa fit ideia, que está sensacional. Corra para cá, olha só que lindo esse carro da Renault. Olha que carro bonito, com menor preço. E tem uma promoção relâmpago. Mostra aqui, promoção relâmpago. É verdade, nesse Uno Vivace, quatro portas, Uno Vivace, quatro portas, 2011, completar-se para você, somente nesse final de semana, R$ 25.990. Eu falei R$ 25.990. Ligue agora, R$ 4005.2600. Não fique fora dessa, aproveite. Só nesse final de semana. Só mostra aí, só nesse final de semana. Uno Vivace, quatro portas, 2011, a partir de R$ 25.990. Ligue agora, Seminópolis localiza, de frente à Praça Nova Suíça. Uma opção mais, inteligente. Chegamos direto aqui da Matos Motos, da Rua 4, no setor aeroporto, com muitas ofertas para vocês. Pega o telefone e ligue agora, 3921-3939. E vamos às ofertas. Honda Civic Impecável, 2004, R$ 24.900. Ligue agora, telefone está no vídeo. Tem esse ponto, 2008, R$ 30.900. R$ 30.900 o preço desse ponto, sensacional. Tem esse Polo Sedan 2007, olha o preço. R$ 35.500, aceita seu carro a menor valor. Financiamento rápido e fácil para você, que na Matos Motos, telefone está no vídeo. TR4 2006, mecânica, R$ 33.900. R$ 33.900. Gol de nação 5, menos A, completo, menos A. R$ 2008, 2009. Quer saber o preço desse Gol de nação 5? Ligue agora, ligue aqui que tem um preço sensacional, surpresa para você. Ligue, imperdível o preço desse Gol de nação 5. Siena LX 1.8, 2009, 2010, cobratíssimo, R$ 32.900. Eu falei, R$ 32.900. O telefone está no vídeo, não pega tempo não. Ligue agora, Matos Motos, telefone 3921-3939. Vai perder tempo? Pegue o telefone, ligue agora. Matos Motos, aqui da Rua 4. Mostra ali, está 5199 para você. Ligue agora, Matos Motos. De um carrinho a um carrão, a picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil. Na picape acessórios, o cliente fica satisfeito. Porque aqui nós trabalhamos do carrinho ao carrão, da caminhonete à van. Não tem perigo. Venha a picape acessórios, tem a solução. É verdade. Telefone. 3242-9999. Som, acessórios e tudo mais. Banco de couro, sensor de estacionamento, kit multimídia. É na picape acessórios. Venha. Você não vai se arrepender. Telefone. 3242-9999. De um carrinho a um carrão, vai equipar. A picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil. Venha correndo. Picape acessórios. É a solução. Venha fazer parte do aceleragoais.com. A única equipe goiana na Fórmula Truck. Eu convido você, empresário, seja pequeno, médio ou grande empresa. Venha fazer parte desse projeto que é o maior do marketing corporativo. Então venha conhecer como que funciona o aceleragoais.com. A Fórmula Truck está lá para representar o Estadio Ais e precisa do seu apoio. Pequeno, médio e grande empresário. O Zé Maria Reis e o Leandro Reis estão lá esperando o seu apoio. Venha divulgar a sua marca no local certo. Divulga a sua marca, acerte, cresça e tenha visibilidade através da Fórmula Truck. Entre em contato com a nossa central Acelera Goiás. 4005-5545. Nós estamos à sua disposição 24 horas por dia para lhe atender e divulgar a sua marca regional e nacionalmente. Através da Fórmula Truck e Acelera Goiás.com. Não fique fora dessa. Venha conosco. Acelera Goiás. Vilela Veículos do Grupo Alpa. Alfa Car e Vilela Veículos aqui no Auto Shopping do Estado de Pezeleu. Financiamento que é rápido e fácil para você. Comprar um simbio novo tem nome. Alfa Car e Vilela Veículos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Beto Brasil. Bom dia, você aí de casa. Com certeza. Alfa Car Multimarcas e Vilela Veículos. Trazendo para você aquela missão que você já sabe. Transformar sonhos em realidade. Você que está precisando de um carro para trabalhar. Você que é feirante. Você precisa carregar alguma coisa. Olha só, nós da Vilela Veículos estamos com uma promoção essa semana. Olha só, uma picape-estrada 2006-2006 em ótimo estado. Olha só, ótimo estado. Única dona. Esse carro é a única dona. Novo, novo, novo carro. Você está querendo um carro para trabalhar? Está querendo um semi-novo que não vai te dar dor de cabeça? E um carro que você vai ganhar dinheiro, não vai perder dinheiro? Ligue agora aqui na Vilela Veículos. 3209-7922. Uma picape-estrada 2006-2006 de R$ 22.500 por apenas R$ 21.700. R$ 21.700. Essa picape-estrada não tem manutenção. Não precisa de dar manutenção. O carro está revisado. Está revisado. É só pegar e trabalhar. Pegar e trabalhar. Vem para cá. Vilela Veículos. Mais uma oferta para você. Olha só. Celta 4 portas. Ele é um Celta 4 portas com preço de duas portas. 2006-2007. Olha só que carro espetacular. Celta Live. Quatro pneus semi-novo. Ligue agora. 3209-7922. 3209-7922. Esse Celta é o único dono. Placa de Goiânia. IPVA pago por apenas R$ 21.500. R$ 21.500 esse carro hoje. 2006-2007. E outra coisa. Você está querendo um carro 4 portas, um carro mais espaçoso? Vem para cá. Vilela Veículos. Mais uma oferta. Uno 4 portas. 2004-2005. Olha só. 2004-2005. Carro super conservado. Carro com equipamentos esportivos. Ligue agora. 3209-7922. Esse Uno. Quatro portas. Por apenas R$ 17.000. R$ 17.000. Não tem dúvida, Beto Brasil. Quer transformar a situação em realidade? Quer comprar seu cenário novo com procedência, com garantia? Fala com a gente. Vilela Veículos. 3209-7925. É verdade. Então, corra para cá. Aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial tem duas lojas também. Uma é na Cidade Livre, não é? Com certeza. Lá na Cidade Livre tem uma loja lá na Avenida Independência, próximo aos Correios. Vai lá agora. O Thiago está lá com carros excepcionais, carros revisados, carros com procedência. E lógico, somente o Grupo Alfa traz para vocês. Grupo Alfa. Vilela Veículos e Alfa Car Multimarkers do Auto Shopping Cidade Empresarial. Transformar no sensor hoje, hein? Realidade. Bom dia, amigo que nos assiste. Nós estamos aqui na Samalto Veículos para mostrar para vocês grandes ofertas. Começar aquele Golf 2011 1.6, completíssimo, carro muito novo, com apenas 20 mil quilômetros rodado, por apenas 45 mil e 500 reais. Corolla 2009 XEI automático, completíssimo também, por apenas 52 mil e 900 reais. Chamar atenção para esse Fiesta 2010 10 1.6, completo, mais banco de couro, por apenas 25 mil e 500 reais. Mais uma oferta, o Corolla 2004 4XEI automático, VVA 2012, já pago por apenas 27 mil e 900 reais. Vecta GT 2011, completíssimo, carro único dono, muito novo, por apenas 43 mil e 900 reais. Meriva 2004 2005, muito conservado também, por apenas 24 mil e 900 reais. Traz atenção para essa L200 Triton Flex V6, top de linha, com apenas 10 mil quilômetros rodado, muito novo o carro, por apenas 86 mil e 900 reais. Para fechar esse Vecta GT 2011 também, muito novo, por apenas 42 mil e 900 reais. Gostou de algum carro? Liga aqui agora no 3941 3630, aqui na Samalto Veículos. Venha para cá! Estamos de volta aqui na Guivel Motors, com ofertas para você nesse sábado, certo? Liga agora, 3212 2250 e aproveite. Essa oferta, por exemplo, é um Ford Focus, Ford Focus Hatch 2001, completo, carro primeiríssima, revisado, te entrega com garantia. 3212 2250, liga agora e aproveite essa oferta. 3212 2250. Temos outras ofertas aqui, como esse Fiat Paro, este é um Paro 2003, modelo 4, 1.8 Flex, completíssimo. Além de ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, tem rodas de alumínio, farol de nebrina. Liga agora, 3212 2250, aproveite essa oferta. 3212 2250. Temos outra oferta aqui, que é este Volkswagen Gol, Gol G5, completo, modelo 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, revisado e com garantia. Liga agora, 3212 2250, aproveite mais essa oferta. 3212 2250. Liga agora e aproveite nossas ofertas. 3212 2250. Aqui vem o Motors. Loucura, 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 loucura. Marajá Lagoinha com super ofertas pra você. Atenção você do Boneário Minha Ponte. Alô, bom bom do Boneário. Tô falando pra você, eu não sei do Boneário Minha Ponte. E aí, bairro dos vizinhos, vou falar uma coisa pra você. Olha só, a Marajá Lagoinha tá com mega, um super verão aí no seu setor, é verdade. Na Praça do Irmão Soares. Compra lá, tá sim de ofertas. Marajá Lagoinha, aqui do Imposto da Lagoinha, aguardando você, mas aí também, é verdade. Aí, pertinho de você, aí bem coladinho com você, pra comprar aquele semi novo com garantia e qualidade. Marajá Lagoinha, aí no Boneário Minha Ponte, na Praça do Irmão Soares. Compra lá e aproveite pra comprar esse Fiesta aqui, ó. 2004, R$ 21,900, só na Marajá Lagoinha. R$ 21,900 pra comprar. Olha só que maravilha, hein? Esse Classic 2009, vidro, trava, alarme, mais ar-condicionado. R$ 22,900. Eu falei, R$ 22,900. Compra cá, compra cá. Esse Classic, loucura, 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 total preço desse Classic, hein? Ele é 2001, tem vidro, trava, tem alarme. R$ 14,900, R$ 14,900, vamos pra cá, Marajá Lagoinha, pertinho de você também, no Boneário Minha Ponte. Tem mais ofertas, preste bem atenção, olha só que maravilha, hein? Olha só essa estrada, 2007.4, completar-se, apenas R$ 28,900, R$ 28,900, tem muito mais, vem pra cá. Olha que maravilha, tá assim, semi novo pra você. Vamos falar desse Uno aqui, ó. Olha esse Uno que legal, Uno 2004, 4, R$ 14,900. Olha só, quatro portas, rola de liga leve, sensacional, imperdível, Marajá Lagoinha. Vamos mostrar esse gol aqui, vamos mostrar esse golaço, olha que gol bonito, hein? Tem esse gol aqui, 2006, que maravilha pra você, tá assim, semi novo. Olha só, loucura, total, Marajá Lagoinha, aqui no Ipodro, aguardando você também. E aí, no Boneário Minha Ponte, na Praça da Irmão Soares, assim, semi novo. Pega a família, vá conhecer de perto a qualidade dos carros que a Marajá Lagoinha tem pra você. Olha só, financiamento rápido e fácil, 60 meses pra você pagar, atendentes que atendem você na hora, é verdade. E você pode fazer o cadastro, é, a sua ficha é pro telefone, então não pega tempo não. Corra pra cá, Marajá Lagoinha, de frente aqui no Ipodro Lagoinha, do lado do Ipodro Lagoinha. E aí, no Boneário Minha Ponte, aguardando você, assim de ofertas. Marajá Lagoinha, Marajá Lagoinha. Pra Brasil Car Automóveis tem pra você muitas novidades. Então, olha só, financiamento rápido e fácil pra você, outra coisa, comprar semi novo com qualidade. Brasil Car, uma força para os seus sonhos. Bom dia, Zaquio! Bom dia, Beto Brasil, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Auto Shop Cidade Empresarial, aqui na Brasil Car, com a melhor taxa de financiamento do mercado, sem dúvida nenhuma. Carro de qualidade aqui na Brasil Car Automóveis. Olha só esse Megane 2007, 2007, Expression 1.6 Flex, carro completíssimo, de R$ 33.900, tá saindo hoje aqui na Brasil Car Automóveis, por R$ 29.900, ainda ganha assistência 24 horas durante um ano aqui na Brasil Car Automóveis. Esse carro é periciado de um único dono, baixa quilometragem, excelente preço e ótima taxa de financiamento. Então, ligue agora no 3209-7923 e leve este lindo Megane Expressão pra você, hein? Agora, olha só, piscando na sua tela, esse Ford Focus 2009, 2009, carro completíssimo, de um único dono, periciado também, carro impecável, todo original, de R$ 43.900, tá saindo hoje aqui na Brasil Car, por R$ 42.900. Olha só, R$ 42.900, tá saindo essa máquina que tá piscando na sua tela aí agora, esse Ford Focus 2009, 2009, por apenas R$ 42.900. Agora tá querendo um Peugeot, olha só esse Peugeot 2009, modelo 2010, carro 1.4, completíssimo, impecável, carro periciado, assistência 24 horas durante um ano aqui na Brasil Car. Este veículo de R$ 28.900, tá saindo a R$ 25.900 aqui na Brasil Car Automóveis, com a melhor taxa de financiamento do mercado, e a melhor avaliação do seu usado na troca é aqui na Brasil Car Automóveis. Agora, olha só, esse carro utilitário que tá piscando na sua tela aí agora, é uma estrada, adventro e gabine dupla, locker 1.8, completíssima, de um único dono, baixíssima quilometragem, carro tá com 15 mil quilômetros rodado, de um único dono, olha só, este veículo de R$ 45.900, tá saindo hoje aqui na Brasil Car Automóveis, por R$ 43.900, é isso mesmo, R$ 43.900, tá saindo essa estrada locker hoje aqui na Brasil Car Automóveis, então liga agora no 3209-7923 e venha fazer um excelente negócio aqui na Brasil Car Automóveis. Nesse sabadão, aleluia, a Ipatec Informática em Campinas dá bola pra você, vem comigo, vem comigo, meu amigo, Ipatec Informática aberto nesse sabadão pra te atender, sábado, aleluia, a Ipatec Informática está aberta, ligue agora, 323D-1750 com grande informação. Alô, dona de casa, alô, dona Tere, alô, dona Maria, do senhor José, não perca a hora, não perca a hora, a Ipatec Informática está aberta nesse sabadão, aleluia. Olha só, celular, a partir de R$ 75, tem promoção em câmera, amanhã, domingo de Páscoa, clique, clique com câmera digital, direto da Ipatec com o menor preço, quer saber o preço? Ligue agora, 323D-1750, aqui tem de tudo pra você, vem comigo, olha só, tem de tudo pra você, aqui na Ipatec Informática tem de tudo, mostra aí, hoje está aberto, sabadão está aberto, está aguardando você, alô, dona de casa, vem para a Ipatec Informática, 323D-1750, tem de tudo pra você, eu falei que tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo pra você na Ipatec Informática, vem comigo, olha só, Ipatec Informática em Campinas, 323D-1750, o lugar pra você comprar tudo, tudo de eletroeletrônica aqui na Ipatec Informática, olha só, sabadão, Ipatec Informática, está aberto, está aguardando você, trocou pra cá, quer acessar, quer conhecer de perto a Ipatec, acessa Ipatecnet.com.br, é verdade, eu falei, Ipatecnet.com.br, aqui tem de tudo pra você, a Ipatec nesse sabadão, aleluia, está aberto pra te entender, Ipatec Informática em Campinas, telefone, 323D-1750, é Ipatec Informática, e ponto final. Aqui na Rua 10, com a Rua 1, no setor oeste, pertinho do box do Buritiz, aqui ao lado do fórum, olha que maravilha, você vai encontrar Mr. Tom, roupas masculinas com qualidade e com menor preço, a Mr. Tom que veste o Beto Brasil, vem comigo, olha só, aqui você encontra roupas de qualidade com o menor preço, meu amigo, vem pra cá, aqui, aqui é o lugar, aliás, seguinte, além de tudo isso, você encontra roupas com o menor preço, aqui fabrica, é verdade, faz a barra, fabrica roupa do seu tamanho, é verdade, então compra pra cá, o telefone tá aí, 388-4488, loucura, loucura total, o Tom ficou doido, e vai fazer uma super promoção pra você, vem comigo. Então não pega tempo? Todo mundo pode comprar Mr. Tom, não é só o Beto Brasil, você que tá em casa, você pode vestir Mr. Tom, advogado, você que é empresário, você funcionário, você de todas as profissões, de todos os clubes, é verdade, você que torce pro Goiás, pro Vila, pro Atlético, pro Goiânia, você pode andar bem vestido, Mr. Tom, e fabrica a roupa do seu tamanho, faz barra, faz tudo, fala igual o Tom, o Tom ficou doido, vem pra cá, Mr. Tom, o Tom tá no vídeo, olha só, camisa polo, a partir de R$ 39,90, que barato, hein, tem pra você também, olha só, várias camisas, de várias cores, olha que coisa linda, Beto Brasil, olha aí, mostra aí, Bruno, olha só que maravilha, a partir de R$ 39,90, é verdade, eu falei R$ 39,90, olha essas calças lindas, calça jeans, de brilho, é só aqui da Mr. Tom, tem com o menor preço pra você, mostra aqui, os ternos, a partir de R$ 249,00, Ligue agora, R$ 388-4488, que loucura, que loucura, roupas esportivas, esporte fino, e o social tradicional, a Mr. Tom também tem bermudas pra você, que maravilha, gravatas, olha que maravilha, de várias cores, a partir de R$ 19,90, eu falei R$ 19,90, ande bem vestido, vem pra Mr. Tom, ou ligue, R$ 388-4488, alô, Mr. Tom, vem pra cá, vem até a Mr. Tom, dê um banho de loja em você, e presente aí toda a sua família, Mr. Tom, vem a Mr. Tom, e conheça o Tom, tá louco pra vender pra você com o menor preço, então, eu curvo qualquer oferta, eu tenho melhor preço, melhor qualidade, vem pra cá, tô te esperando, pra dar bonito o nome é? Mr. Tom! Bom dia, olá a você, estamos aqui na Autofinance, com muitas promoções, Autofinance sempre de bem com a vida, sempre de bem com você, estamos aqui, ó, te aguardando, ligue agora aqui pra Autofinance, que tem muitas promoções, 39, 32, 27, 11, estou te aguardando, ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone, é fácil e muito rápido. Olha esse Gol G4 1.0, carro duas portas, mas o carro do momento, carro com preço extraordinário, você quer saber o preço desse carro? Ligue agora, ligue agora, os nossos vendedores estão disponíveis aqui para te atender e fazer um ótimo atendimento, ligue agora e saiba o preço desse carro, um Gol G4 2006 7, 1.0, duas portas, carro super barato, um Corsa Sedan Max, um carro completíssimo, completo, esse carro tem ar-condicionado, direção, vidro, trava, alarme, retrovisor elétrico, 1.4, gente, eu disse 1.4, olha essa maravilha, esse carro pode ser seu agora, ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone, estou te aguardando, o telefone é o 39, 32, 27, 11, ligue agora e leve essa maravilha para a sua casa, está aqui te esperando, vem aqui fazer um test drive, eu tenho certeza que você vai amar, porque aqui tem oferta de verdade, olha esse Celta Life 1.0, 2008, 9, carro barato demais, ele tem alarme e travas elétrica, duas portas, estamos te aguardando aqui agora, ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone, ligue agora e agora olha só essa oferta também, é um Cross Fox 1.6, carro completo, ar-condicionado, direção, vidro, trava, alarme, limpador, desembaçador, roda, super barato, saiba agora o preço dessa maravilha, ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone, 39, 32, 27, 11, essa maravilha está aqui te esperando, pode ser seu agora, não perca tempo, ligue agora, a Autofinance faz por você o que ninguém faz, estou te aguardando, liga agora, é 39, 32, 27, 11, você achou que eu esqueci? Não esqueci não, tem essa maravilha aqui também te esperando, essa aqui é 0km, gente, é um Gol G4, 1.0, trend, vidro elétrico, trava, limpador, desembaçador, a cor do momento, olha a cor desse carro, olha esse carro por dentro, gente, olha aqui, preste atenção, esse carro é 0, 0km, olha o cheiro, que maravilha, vem aqui para você conferir, venha fazer um test drive, ligue agora, faça o seu cadastro pelo telefone e também pode vir na loja fazer um test drive, esse carro pode ser seu agora, estou te aguardando, 39, 32, 27, 11, sabe por quê? Porque a Autofinance faz por você o que ninguém faz, mas um final de semana que a Smart Ford da T63 está traçando metas, criando os objetivos e o principal, realizando o seu sonho, é isso mesmo, confira mais uma mega promoção que nós estamos realizando nesse final de semana aqui no pátio da Smart Ford da T63, facilidade na aprovação do seu cadastro, veículos periciados, revisados e com garantia, é isso mesmo, veja agora, confira e não perca tempo e venha já para a Smart Ford da T63 e confira agora a nossa mega promoção Smart Ford da T63, pode vir para cá, que o menor preço eu garanto, Ford Ka 201010 com trava, alarme, limpador, desembarçador traseiro e vidro elétrico também, veículo única dona, só Goiânia, este carro tem apenas 3.000 km rodado, é isso mesmo, Ford Ka 201010 com vidro elétrico, trava elétrica, limpador, desembarçador traseiro e 3.000 km rodado, você só encontra aqui na Smart Ford da T63, liga e confira já, 32267013. Você que procura um carro com baixa quilometragem, anunciamos agora a pouco o Ford Ka com 3.000 km, veja só esse Classic Life com vidro, trava, alarme, desembarçador traseiro, veículo só Goiânia, único dono, com 19.000 km rodado, é isso mesmo, esse Classic aí 2008, 2008 só tem apenas 18.000 km rodado. Este carro, gente, está pronta entrega aqui na Smart Ford da T63, não perca tempo, vinha já para cá, o primeiro que chegava a levar esse veículo com desconto excelente, não perca tempo, ligue já, 32267013. A qualidade do nosso toque da Smart Ford, não para por aí, confira esse Gol, Gol G4 1.6 Power, menos ar-condicionado, 2008, 2009, carro placa de Brasília, final 2, IPVA 2012 pago, ele sai hoje por apenas 20 mil reais, é isso mesmo, Gol G4 1.6 Power, menos ar-condicionado, a 20 mil reais, você só encontra aqui na Smart Ford da T63. Não perca tempo, vinha já para cá, anote o telefone, 32267013, Corsa Max, 1.4, 2007 e 2008, completíssimo, carro única dona, placa só de Goiânia, este carro hoje, você dá uma pequena entrada e uma parcela que cabe no seu bolso, é isso mesmo, você está cansado de andar de ônibus? Liga agora para a Smart Ford, vamos financiar um carro para você, linha de crédito com facilidade, os melhores bancos e as menores taxas do mercado. É isso mesmo, anota o telefone que a equipe está preparada para te atender nesse exato momento, anota aí, 32267013, você que está cansado de andar de ônibus, a Smart Ford vai resolver esse problema para você agora, preste atenção nessa mega oferta que a Smart Ford preparou para você, este lindo e lindo Uno, 2010-2011, o Way, com ar-condicionado, é isso mesmo, 2010-2011 com ar-condicionado, esse carro gente, uma pequena entrada, mais 60 parcelas de 260 reais, é isso mesmo, uma prestação pequenininha que cabe no seu bolso, pode ter certeza, entrada, mais 60 parcelas de 260 reais, mas é o seguinte, vamos lá Beto, você que ficou interessado no carro, quer pagar à vista, vou baixar o preço dele agora, esse carro hoje sai por apenas 17.500 reais, é isso mesmo, 17.500 reais, Fiat Uno 2010-2011, o Way, com ar-condicionado, e é o seguinte, quem ligar agora, eu vou entregar esse carro com IPVA pago, é isso mesmo, IPVA 2012 pago, é só aqui na Smart Ford, liga agora, não perca tempo, estamos abertos até as 16 horas para melhor atendê-lo, 3226-7013, você que procura um utilitário esportivo, veja essa mega oferta, EcoSport 2009-2009, 1.6, completíssima, um único dono, esse carro tem apenas 34.000 km rodado, é isso mesmo gente, 34.000 km rodado, EcoSport 1.6, completíssima, 2009-2009, veículo periciado, higienizado, com garantia e procedência, e essa oferta você só encontra aqui na Smart Ford da T63, anota o preço aí desse carro, esse carro hoje sai por apenas 34.500, é isso mesmo, 34.500, e vou lançar mais uma oferta, o IPVA dela vai totalmente pago, Space Fox 2007-2007, 1.6, com Fortline, completíssima, mais banco de couro, único dono, veículo periciado, revisado, com garantia, entrada, mais 60 parcelas de 370 reais, é isso mesmo, vou repetir gente, não tem pegadinha não, Space Fox 2007-2007, 1.6, com Fortline, completíssima, com banco de couro, entrada, mais 60 parcelas de 370 reais, não perca tempo, venha já para a Smart Ford da T63, aproveite a nossa oferta, que já é válida somente para este final de semana, para fechar o programa com chave de ouro, confira mais essa mega oferta, que a Smart Ford preparou para você, Fiesta Sedan 1.6, completo, 2008-2009, por apenas 24.490, é isso mesmo gente, Fiesta Sedan 1.6, completo, 2008-2009, a 24.490, você só encontra aqui na Smart Ford da T63, é isso mesmo gente, garantia, qualidade, procedência e preço justo, é só aqui mesmo, na Smart Ford da T63, ficamos na Avenida T63, bairro Pedro Ludovico, anote o telefone para contato, 3226-7013. Se você ligar agora no 3229-1044, vai ter a melhor taxa do mercado goiano e brasileiro, então liga agora, 3229-1044, Gilei W Multimax, carro da oferta, olha atenção, esse Honda Civic lindo, maravilhoso, 2003, de R$ 24.000, por apenas R$ 21.990, quer financiar? Financiar em 24, 36, 48, em até 60 meses, está procurando um carro muito bom, legal, maravilhoso, essa Paraty 1.696, AP só R$ 10.990, e financia para você também, e eu tenho um Fiesta 1.6, olha carro espetacular, 2005, completíssimo, entrada, mais parcela de R$ 399,00 por mês, então compra seu carro hoje, financia seu carro hoje, está procurando um carro, um gol, 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 olha atenção, esse gol lindo, maravilhoso, R$ 2.000,00, completo, R$ 1.6,00, o mercado não tem esse carro, R$ 2.000,00, completo, R$ 1.6,00, apenas R$ 1.990,00 de entrada, o restante, em até 48 meses, então compra seu carro hoje, financia seu carro hoje, Gilei W Multimax, vem correndo para cá. Cadê o Beto Brasil? Cadê o Beto Brasil? Achou! Direto aqui da Semi Novos Localiza, de frente à Praça Nova Suíça, com o menor preço para você, a Semi Novos Localiza está de portas abertas, aguardando você nesse sabadão, nessa próxima semana, vem para cá, não pega tempo não, pega o telefone e liga agora, 4005-2600, tem sempre o menor preço para você, veja a quantidade de carros que tem para você, IPVA, olha só, mostra aqui, IPVA 2002, grátis para você, IPVA 2012, grátis para você, não pega tempo não, vem para cá, Semi Novos Localiza, de frente à Praça Nova Suíça, mas mostra aí, vamos mostrar aqui uma super promoção? Vem comigo, vem comigo, mostra aqui, ó, esse aqui já foi vendido, mas tem muitos mais para você, olha só, esse aqui já foi vendido, mas tem muito mais para você, de várias cores e modelos para você, de várias cores diferentes, esse Uno, olha só, mostra o Uno, Uno Vivace 4 Portas 2011, completar só a partir de R$ 25.990, eu falei R$ 25.990, esse Uno Vivace, tem que ligar agora, 4005-2600, compra para cá, porque tem poucas unidades, não pega tempo não, apenas R$ 25.990, é completar só para você, olha que Uno bonito, tem de várias cores, mostra essa cor também aqui, tem esse prata aqui também, mostra o prata, mostra o prata, olha o prata que bonito, a partir, olha só, R$ 25.990, R$ 25.990, só aqui, esse Uno Vivace, quatro portas, completar, aqui na Seminópolis Localista, em frente da Praça Nova Suíça, loucura, é verdade, é o gerentaço, todo mundo aguardando você, o Iedo, aguardando você com toda a sua família, olha só, aproveite, que é só esse final de semana, vem para cá, olha só, fim de programa Autogira, que direto da Seminópolis Localista, sábado que vem, tem muito mais, então gente, ó, um abraço, um beijão para vocês, e até sábado que vem, tchau gente, até sábado, até sábado, lá, 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 tchau gente! Tchau!